E aí sobre eventos, nerds sabidos na área, gente, vamos fazer aqui o unboxing do celular Motorola Moto G8 Acabou de chegar esse danadinho E nós vamos abrir, olha só, caixa bonita Uma caixa bonita Olha aí, ó, Moto G8, lacradinho aqui Vamos romper esse lacrinho Olha, gente, que maravilhoso E já vem com a capa, gente Vem com a capinha transparente Olha, gente, que aparelho lindo Olha só Chupa, Apple Esse vem com carregador Carregador Fone Olha, chavinha pra abrir a gavetinha Selozinhos da Anatel Que são muito importantes, eu não sei pra quê Vamos agora Remover essa peliculazinha E vamos ligar E vamos ligar esse danado Olha aí, macho Motorola Esse Moto G8 Ele é ótimo pra fotos, gente Que pode satisfazer até os mais exigentes, viu Tem uma tela de 6.4 polegadas E uma resolução de 1560x720 É muita coisa Tem 64 GB de armazenamento Mas pode ser expansível Com cartão de memória, né, gente Cartão de memória Ele grava vídeos em 4K, galera Impressionante Português do Brasil Vamos iniciar aqui As configurações Ignorar Pular Vamos pular Próximo Aceitar Ninguém lê isso aqui nunca mesmo Opções e tela de bloqueio Vamos pular isso aqui Depois a gente configura Gente, o aparelho É muito bonito Olha a câmera frontal dele aqui, ó Vocês estão se vendo? Não é espelho não, idiota Eu sei, gente Falei brincando Vocês são muito brutos Terminando de configurar Aceitar e continuar Aceita, aceitudo CPF, não Pelo amor de Deus Avançar Negar Começar Avançar Eita Não termina nunca Olha aí, mano Hello, moto Olha Nossa A tela é muito bonita, gente Tem uma resolução Espetacular O sistema é bem fluido É um Android 10 Nativo Mas possivelmente Eu acredito que seja atualizado Para o Android 11 Show de bola Ele é bem leve, gente Ele pesa apenas 188 gramas Bem levezinho E muito bonito Tem 4 GB de memória RAM E o armazenamento máximo dele Como eu já falei É 64 GB O conector dele é tipo C Ou como dizem Type C Tem um leitor biométrico Aqui embaixo Como todos os aparelhos mais modernos Tem E a bateria dele É de 4000 mAh Eu não acho Essas coisas Todas não Mas para um usuário Médio Que não vive jogando Free Fire o dia inteiro É um aparelho bom Ele tem uma pegada boa E essa capinha transparente Vai ficar amarela daqui Para quarta-feira Mas é isso mesmo Que bom que eles já mandaram Uma capinha Olha só Show Valeu por assistirem Sobreviventes Se vocês estão afim De comprar um celular bom Compre esse aqui Que ele é show de bola Olha aqui Para que tanta câmera Não parece a rada desse tanto não Valeu Tchau Tchau